Olá pessoal, tudo bem? Vamos fazer agora a 12ª questão da lista de questões que envolve a equação do segundo grau. Essa lista completa e muitas outras, você pode baixar lá no meu site e o endereço está aí na sua tela. Tudo bem? Essa questão aqui da UTF-PR e diz o seguinte, os valores de M para que a equação, reparem, nós temos aqui uma equação do segundo grau, tudo bem? Tenha apenas uma raiz real. Pessoal, uma condição para que uma equação do segundo grau tenha apenas uma raiz real é a seguinte, uma raiz real é a mesma coisa que duas raízes iguais, a gente chama de raiz dupla, beleza? Duas raízes iguais e a condição para isso é que o delta, ou seja, o discriminante, ele seja exatamente igual a zero. Então vamos focar nessa ideia aqui, tá? O delta, ele é dado pela fórmula B ao quadrado menos o 4 vezes o A vezes o C, tudo bem? Isso aqui então deve ser exatamente igual a zero, ou seja, o B ao quadrado deve ser igual a 4 vezes o A vezes o C. Pois bem, substituindo, nós vamos ter o seguinte, o B aqui, pessoal, é o coeficiente do X, que nesse caso está sendo representado pelo M, ou seja, o M ao quadrado deve ser exatamente igual a 4 vezes o A, o A, pessoal, é o coeficiente do X ao quadrado, que nesse caso é o 1, vezes o C, que está sendo representado pelo 3, ou seja, o M ao quadrado, o resultado é 4 vezes 1 vezes 3, resultado 12. E aí, pessoal, o que acontece? Esse quadrado irá retirar aqui a raiz quadrada de 12. Nós vamos ter então que o M é igual a mais ou menos raiz quadrada de 12, pessoal. O 12, se nós fatorarmos aqui, 12 por 2, ele dará 6, por 2, por 3 e por 3 dá 1. Ou seja, o 2 aqui formou um parzinho, pula para fora da raiz e o 3 fica preso na raiz. Então, nós vamos ter que o M, ele é exatamente igual a mais ou menos, o 2 pulou para fora da raiz e o 3 ficou preso na raiz. Mais ou menos 2 raiz quadrada de 3. Essa alternativa, pessoal, letra D de Dinamarca, beleza? Um abração e nós nos vemos aí nos próximos vídeos. Até mais! Tchau! 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 Tchau!